Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Na verdade, para mim é boa tarde, porque são umas 5 horas da tarde agora. Eu acabei chegando mais tarde, descansei um pouquinho. E agora eu vou dar um pulinho numa outra praia aqui perto, também dá uns 15 minutinhos de caminhada. Não sei se a gente vai conversar muito, mas eu vou colocar uma musiquinha depois na edição e posto pra vocês aí amanhã. Hoje é sábado então e amanhã eu posto de manhã pra vocês. Então bora lá conhecer um pouquinho mais de Peniche. Uma feirinha de artesanato aqui, vou ver se eu faço algumas imagens pra vocês. Se inscreva no canal. Então gente, a feirinha é todo sábado e domingo, depois do dia 25 de abril. Então esse final de semana aqui é hoje e o próximo final de semana é dia 25. E depois começa então todo final de semana, sábado e domingo, essa feirinha de artesanato aqui na Praça de Peniche, aqui no centro, bem aqui central mesmo. Gente, olha um coreto, que delícia. E lembra minha infância na cidade do meu pai, que a gente brincava dentro do coreto. Quem aqui brincou em coreto, fala aqui nos comentários se você já brincou em coreto. Gostoso. Ali um parquinho pras crianças, olha. Já tá mais movimentadinho hoje porque é a véspera de feriado, né? Bem florido, olha que legal. Ó, gente, mais um hostel aqui, ó. Peniche Hostel. Fica na rua Alexandre Herculano, aqui no centro também. E embaixo tem a Nau Restaurante Cafetaria. Então, temos uma ali do lado da era imobiliária. Então, a gente tem aí mais um hostel aqui também em Peniche. A Nau Restaurante Café. Olha os trailers parados, os motorhomes Tem bastante parking de campismo aqui Tem muita gente que vive aí viajando de motorhome Ai, meu sonho, viu, ter um desse Só que eu fiz os custos, aí fica muito caro Ó, gente, ali é a rodoviária, ó Qualquer hora eu vou lá pra ver pra onde que tem ônibus aqui, tá? Olha aí, gente, andando e descobrindo, ó Acabei passando aqui perto do supermercado Intermachê E a praia já é logo ali Eu ia numa outra praia, mas acabei saindo nessa daqui Eu vou ver o nome, porque essa daqui é a praia Gamboa Eu vou fazer umas imagens pra vocês Então vocês já sabem que aqui na frente da praia Gamboa Tem o Intermachê aqui Então bora lá ver a praia O que é 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 Música Bem, aí gente, quem quer aprender a surfar, tem uma escola de surf aqui, então, na praia do Gamboa. Se vocês quiserem vir aqui aprender, tem as roupas, olha, acho que aluga, né? Música Essa escola já passei no outro vlog aqui, olha. É uma escola secundária essa. E aqui desse lado, gente, olha que legal, tem uma quadra de tênis aqui, olha. Pessoal jogando tênis lá, olha que legal. Bom, gente, deu pra ver, então, nesses poucos dias que eu estou caminhando aqui em Peniche, que é uma cidade que tem tudo, 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 tudo que você precisa pra ter uma boa qualidade de vida também. Tanto quanto Viseu, Tomar, Caldas da Rainha, mas Peniche é especial, viu? Uma graça de cidade. É bem, realmente, bem estruturada mesmo, muito bem conservada, fantástica, viu? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, então vou finalizar o vlog de hoje. Foi um passeio rapidinho, agora à tarde, deve ser umas 6 horas, 6 e meia. Vou voltar pra casa porque já estou com fome. Deixo um grande abraço aqui de Peniche pra vocês. Espero que vocês estejam gostando aí dos meus vlogs que estou fazendo aqui. Se gostou, não esquece de dar um like aqui pro vídeo pra fortalecer o canal. Se inscrever também se você não é inscrito. E ativar o sininho pra receber as notificações aí dos novos vídeos. Um grande abraço, tchau.